Gente, pôs um tupio aqui, um tupio que o negócio não tá descer de jeito nenhum, tipo, tá descendo, tá descendo, mas tá descendo um pouquinho. Agora, eu já lavei a caixa todinha, agora, isso aqui, gente, ó, é a chave da casa da minha irmã. Então, eu vou agora, é, ver se eu encontro o negócio que eu escolhi esse telefone, e graças a Deus, eu nem acredito que eu já fui lá, deixei as coisas da minha sobrinha lá na casa do meu irmão, paguei o caminhão, voltei, já lavei a caixa, agora eu vou ali na casa do meu outro irmão, vamos lá, correndo, aí agora eu vou pôr a caixa. Aqui eu já lavei, nem gravei lá, ó, a água dá pra dar cor de ferruz, também só tinha, aqui, ó, aqui dá pra dar cor de ferruz, tanta poeira. Quando eu morava aqui, uma vez no mês, sempre tinha poeirada, passava um pano em cima, ó, aqui ainda tem poeira ainda, ó, depois eu tava no pano, aqui, tava limpinha, agora eu vou tampar. Deixa eu ver como é que tá aqui, ela tá enchendo, gente, já cheguei uma água aqui também, deixa eu ver se tá enchendo. Ah, ela fechei um pouquinho, ah, graças a Deus, ficou limpinha, 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 limpíssima, limpíssima, limpíssima. Esse varal aqui, a fitinha era varal de arame, bola de casa, ela tirou depois esse, aí quando ela tirar esse aqui, aí eu vou botar com o varal de arame. Eu vou botar com o varal de arame, que eu acho mais resistente. Eu tô indo também, peraí, pode ir indo, tá indo. Você tem que ficar bem tampadinho, gente, pra dar lagartixa, né? Pronto, a boca tá seca. A boca tá seca, seca, seca. Pronto, ó lá, ó, eliminei ali, eliminei a sujeira daqui, aqui é onde vai cobrar a máquina. Joguei uma água aqui, joguei uma água ali atrás, ó. Ali é um gesso, que a minha sobrinha deixou aqui, perguntando se eu queria pôr na parede. Ela que faz, ó. Agora eu não sei, é bonito, é, pra pôr na parede assim, ó, mas eu não sei. Como é que põe isso na parede? Pesado! Eu acho que eu não vou falar pra ela, porque eu não vou querer isso, não. Aquela minha sobrinha que foi na praia comigo, mas ela é super inteligente. Aqui quebraram o negócio de pegar. Aí agora aqui, como eu vou pintar primeiro, aqui futuramente, olha, gente. Meu Deus, tem fé em Deus que um dia vai dar tudo certo. Nós vamos tirar essas telhas pra poder pôr a calha lá. Aí depois que consertar a calha lá, Deus vai prosperar a minha vida, que eu vou pôr o forro, o forro branco. Pôr o forro branquinho. Aqui eu acho que eu vou fechar aqui, aqui não entra ninguém, não, mas eu vou deixar fechadinho. Né? Deixar fechadinho. E vou lá almoçar, beber uma água. Aí eu não sei, gente, se eu vou pintar essa parede hoje, deve vir aqui. Ai, gente, que canseira. Agora, esse bainerinho ficou bonitinho. Quem aí lembra como ele era horroroso? Quem aí lembra? Quem aí lembra? Reformou tudo. Olha como elas deixaram o vaso, gente. Aí eu vou trocar tudo, trocar essa tampa, troquei essa porta. Vocês lembram como que isso aqui era horroroso? Aí eu troquei a porta na época. Ficou bonitinho esse arame, que é bonitinho. Aí eu coloquei, comprei esse assim, bonitinho. Aí o pedreiro falou que tava na hora assentar o arame, que assim, né? E aí eu deixei assim mesmo. Deixei esse ralinho, esse ralinho vai ficar sempre fechadinho. Aí eu vou devagarinho, a gente vai ajeitando, gente. Mas é muita coisa, muita coisa, muita coisa se ajeitar. Eu sei que eu tô muito feliz, tô em paz. Agora eu tô em paz, tô tranquila. E eu vou lá. Vou só puxar essa porta aqui, viu, Bruno? Não demora, Bruno. Essa porta empenou, gente. A porta tá empenada. Já quebrou o buraco lá da parede. E aí, ó, menina, tá puxando ele, vamos quebrou. Tá, gente? Tchau. Tchau.